Pois é, estamos aqui né gente, preparado para fazer a compra de mil reais gente, de mil reais. Eu quero agradecer por me ajudar. Nossa. E tá a Mariana falando, olha o brilho do olho da Mariana minha gente. Uma nova história começa a ser escrita na vida da Natalina e da sua família. Ajude também compartilhando esse vídeo, para que mais pessoas vejam e ajudem a mudar completamente a vida dessa família. Ajude também pela vaquinha online, que está no primeiro comentário, para que possamos dar uma vida digna e merecedora dessa família, que só quer uma vida melhor. Estamos aqui né gente, dando continuada aí no vídeo, tudo que vocês ficaram curioso né. E a gente está indo aí para o mercado. Eu espero que vocês gostem desse vídeo. A gente vai de moto até o mercado, acho que é um quilômetro, um quilômetro e meio até o mercado né amor. Isso. A gente está sem carro, por isso a gente vai estar esperando eles lá, entendeu gente. Então acompanha aí o vídeo, vai estar um vídeo especial né. A gente queria, infelizmente a gente está sem carro gente né. Então tem essa dificuldadezinha de ir de pé. Mas aqui na realidade a gente já é acostumado né, fazer esse trajeto para a cidade. E a gente vai aí fazer as compras de mil reais aí para a família da Natalina. E agradecer mesmo aos colaboradores né. A Adriana, o Tupan ali de São Paulo né. E já isso. E já isso. Cara, obrigado. Vocês não tem ideia, não tem noção de como é agradável. Eu acredito que primeiramente é agradável aos olhos de Deus né. Quando você assiste um vídeo e se compadece do seu próximo vídeo. Isso é você jogar o tijolinho lá no céu gente. Jogar o tijolinho lá no céu. E isso é Deus vai prosperar, recompensar né. Aí com muitas ricas de bênção na sua vida né. A gente fica muito feliz porque a gente só é uma ponte. E vocês é que leva, 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 leva as situações a ser melhoradas né. São vocês gente, são vocês que melhoram as situações de cada família colocada aqui no canal Nordeste é Vida. E a gente é feliz por isso gente. Então acompanha esse vídeo. A gente tem essa dificuldadezinha de locomoção. Elas vão de pé. A gente vai estar esperando lá no mercado. E não perca esse vídeo, vai estar especial. Pois é, estamos aqui né gente, preparado para fazer a compra de mil reais gente. De mil reais. É, tudo na vida da gente é sonhos né. A gente, para mim é um sonho gente né. O canal da gente aqui anunciar através de vocês mil reais em compras. Bacana. Deus é bom. É porque ajuda muito. Graças a Deus. Né. Vai ajudar acho que dá para um mês. Dá. Dá né. Se Deus quiser vai dar. Vai dar para um mês né. Já fica sossegado aí um mês né. É, ajuda muito muito mesmo. Tá feliz Natalista? Eu estou né, que antes mesmo, antigamente assim, antes de cuidar estava tudo difícil né. Porque as coisas eram difíceis né. Ainda mais com essas coisas, por causa de crianças pequenas. As condições de quitar as coisas. E a pessoa ganha mil reais assim né. Mil reais, ajuda muito muito mesmo. Né. Eu agradeço a essas pessoas que estão ajudando, colaborando né. Eu não sei falar muitas coisas, mas Deus está vendo. Eu agradeço em primeiro lugar a Deus e depois as pessoas todas que estão colaborando e ajudando. Você falou no primeiro vídeo que vocês faziam as compras. E deixavam lá. E deixavam lá. Vocês estão devendo no mercado? Agora o meu marido foi pegar umas coisinhas né. Aí fez as compras aí com essa misturinha e deixou oitenta e pouco lá. Ah, então que bom né. É. Que fez as compras aí. Se não fosse para ir, eu queria ir para lá e levar. Aham. Aí como é que não foi, ficou. A menina ficou para comer aqui em casa mesmo. Ah, que bom então. Agora como vocês vão ganhar as compras, o dinheiro das compras, você já faz outra coisa né. É. Essa foi outra coisa. É. Mariana. Mariana. E aí Mariana. Papai. Eu quero agradecer por me ajudar. Nossa. Eita. Olha a Mariana falando. Olha o brilho do olho da Mariana minha gente. Ela tem um brilho especial. É linda. Mariana tem um brilho especial. Você está feliz Mariana? Com o que está acontecendo na sua família, com vocês, com sua mãe. Estou. Viu seu pai, não foi hoje? Uhum. Ficou feliz? Fiquei. Sinto muita saudade dele? Sinto. Muita falta né. Então bora para o mercado agora? Mariana foi lá se arrumar, está arrumadinha aqui. Natália. E aí Natália, tudo bem? Gostou? Você vai para onde agora? No mercado. Fazer o que no mercado menina? Fazer as compras. Eita. Você vai querer o que lá? Vai querer o que lá? Não sei. Não sabe não? Você quer uma barra de chocolate? Você gosta? De chocolate? Eita. Então vamos pegar uma barra de chocolate lá para você né? Você vai escolher viu? A barra de chocolate que você quiser. Tá bom? Vai ser muito bom gente esse evento. Acompanhe que está incrível. Tá bom? Bora lá. Tchau. 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 Vamos lá? Vamos lá? Achou? Pega o chocolate. Caixa de bombom, tem Nutella... Êêêê! Chame. O que eu tenho? Eu não sei... É... O que é isso? 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 Agradecer a vocês. por bucketilip48. mil reais de compra, feche aqui né? O lanchinho. Obrigado também, por fazer parte aí. Espero que vocês tenham gostado do lanche. Já tem um momento especial aqui no Mercado de quem é o Mercado? Espaço Fana de Flores! Finalizamos a compra, agora nós estamos esperando o menino está desvazendo o carro, o dono do mercado aqui. ele vai levar eles em casa lá, ele vai levar a família toda em casa. Agradecer pelo carinho mesmo de todos vocês Eu espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Onde Na verdade até a gente Fica com receio A gente fica um pouco envergonhado Que imagine eles Imagine eles que não tem costume Essa linda aqui Agora é tímida menina Até o tutano Eu acho que por isso o sucesso Do carinho do público Para com ela Essa daqui já é desenrolada Como é o nome dela aqui? A Natália A Natália já é mais desenroladinha O brilho do olho dela é lindo também Já desenroladinha ela Diz que adorou Passar a tarde aqui a gente faz compra E tem aqui esse pitoco O apelido dele é o pitoco O pitocinho aqui só vive no colo da mãe Ele tem dois anos Né? Nathália é uma ninã Dois ela tem nove O pessoal perguntou E ela tem treze E o outro tem cinco O Kauan que ficou em casa Faltou o Kauan Faltou o Kauan que dormiu E gente eu quero trazer a expectativa Para vocês e pedir Que vocês ajudem a gente A mudar a vida desta família Eu peço mesmo gente Eu não tenho vergonha Né? Se eu puder Rapaz eu queria saber Eu queria ter Eu queria ter Eu queria ter o discernimento Né? De tocar o seu coração Pra ajudar essa família Mas ajudar mesmo Pra gente mudar a história Né? E é isso gente Tem novidade gente O próximo vídeo aí vai ter Grandes novidades Vai ter novidade Né? É só um Tá? Pra deixar vocês na expectativa Pra querer assistir uma novela Quem sabe Essa família não vira uma novela Da vida real Né? E a gente vem Crescer Um final feliz Né amor É Um final feliz Isso mesmo É Tá feliz? Sou muito Pra deixar a Deus É feliz Tá cansada? Ainda bem que não Deu certo pra gente vir E o dono do mercado Vai levar vocês Né? Pra deixar a Deus Dá tchauzinho Pra vocês Dá tchauzinho Você também dá tchau Assim ó Todo mundo assim ó Todo mundo assim ó Aê Aê Legenda Adriana Zanotto